Boa noite aí pessoal, eu tô uns 10 minutos já atrasado aí né, vocês desculpem o atraso, espero que não caia tanto, a minha luz apagou né, vocês vêem que deu uma mudança aqui, tá com mau contato a luz do meu suporte aqui de celular, mas dá pra fazer sem né, fazer o que? É, vamos falar hoje aí, vocês não reparem, minha gatinha tá aqui atrás, a cabecinha dela tá aparecendo aqui, tô tentando lutar com a luz aqui que fica bem melhor, né, vamos fazer o que? Bom, estamos aí né, é, vocês não estranhem se a minha gatinha passar aqui que ela tá aqui no quarto, tô sem a luz porque ela tá com mau contato no fio aqui, do suporte celular, então quem tava vendo aqui no início viu que apagou né, de repente ficou iluminação diferente é por causa disso, vamos ver se eu conserto isso, porque ajuda bastante a iluminar o ambiente aqui, pra fazer uma imagem melhor pra vocês né. Bom gente, vamos falar aí né, dentro do tema Karate Shotokan né, que é um dos estilos, dos sistemas mais populares né, de Karate, acho que talvez no mundo até né, e ao mesmo tempo, que nos exige né, uma reflexão do uso né, de determinadas técnicas ali diante da realidade, diante do mundo contemporâneo, que a gente vive, que é diferente né, dos anos 60, dos anos 70, que foi quando esse sistema de Karate chegou juntamente a outros, depois, posteriormente né, no Brasil. Diz-se inclusive por aí, que chegaram outros sistemas antes, como os japoneses né, principalmente o pessoal vindo de Okinawa né, certa vez, o sensei Daniel Santos chegou a falar comigo né, a gente fala muito em off aí né, pelo WhatsApp, sobre Karate e tudo, obviamente, e ele chegou a falar comigo que, tem um relato de uma pessoa, que tinha conhecido uma pessoa da colônia japonesa, né, há muitos anos atrás, talvez nos anos 50 ainda né, e essa pessoa teria né, já falado numa feira, que eles sempre encontravam esse japonês na feira né, essa pessoa, e essa pessoa já teria falado, mencionado o nome Karate né, e apresentava uma movimentação, quando mostrava, que lembrava muito, o Etiriu né, então foi muito interessante tudo isso, né, quando a gente vai rastrear Karate né, nessa nossa sociedade, existe toda essa complexidade no assunto né, Os Helvis, é isso né, Helvis, Helvis, seja muito bem-vindo Machado né, boa noite aí Helvis, seja bem-vindo, eu vou falar hoje especificamente, dessa liberdade né, mental, na prática do Karate, o que que ela nos traz né, ontem eu falei, um tema semelhante, obviamente, eles estão sempre todos ligados, às vezes, tem como você dar, como eu dar uma continuidade no assunto, em virtude de, de, é, o assunto ser extenso né, e, ser produtivo de uma maneira geral, entendeu, então, é, o que que acontece, quando a gente tem uma mente aberta, né, a gente pode enxergar um potencial maior ainda, em qualquer sistema de Karate que a gente pratique, em qualquer arte marcial que a gente pratique, e assim vai né, em primeiro lugar, é, eu queria falar dessa coisa assim, da atualidade, de colocar em artes marciais, de um lado, sistema de defesa pessoal, né, sistema de elite, seja lá o que for, para outro lado, eu não concordo com isso, né, não é porque determinada, arte marcial, tem determinados movimentos, né, que são mais, né, quase que, artístico ali, aos olhos do ocidental, né, quase que uma, uma performance, que aquilo não tenha uma, uma aplicação verdadeira, sabe, que não tenha, uma função real, né, tão quanto, o Krav Maga, que é direto e objetivo, né, será que, se a gente entender, o que que está aplicando ali, naquela movimentação, a coisa não muda de figura, será que, se não houver uma determinada reforma, não, porque isso aí seria muito complexo, né, querer mudar o caminho tradicional, querer mudar determinados tipos de exercícios, etc, que se existem há tanto tempo, significa que tem um porquê, e tem todo um embasamento, né, porquê não incrementar outro treinamento, né, semelhante ao movimento, de mãos do emp, exatamente, emp tem, pá, né, pá, pá, bom, né, a gente pula, pá, pá, né, exatamente, é daqui mesmo que eu estou tirando, que eu poderia ser do de T, né, que vem para cá, bate aqui, né, raitou aqui, raitou para lá, mas aparece ali também, né, mas esse aqui era o emp mesmo, você está certo, Leônidas Suáza, né, seja muito bem-vindo, Leônidas, bem-vindo, Leônidas, então, será que se as pessoas entenderem o que tem por trás da movimentação, e se aquele exercício não for levado, né, ou melhor, for levado, né, a outra perspectiva, a coisa não mudaria de figura, será, porque é aquilo, é, a estrutura das artes marciais orientais, ela, ela, ela envolve, né, realmente, uma metodologia de treinamento, uma metodologia de, de, de estudo muito próprio, né, muito oriental, e eu diria a vocês, que, ah, pera, pera, pera aí, deixa eu abrir para a gatinha sair aqui, pera aí, vai lá, porra, vai lá, isso, vocês desculpem aí, mas é a gata, é, e eu diria para vocês, que tem coisas que são alteráveis, outras não, né, o que a gente pode alterar no estudo Karatê, trazer um estudo mais presente do Bukai, né, uma aceitação de que existem várias aplicações, às vezes, de uma mesma técnica, aceitar variadas versões de variados mestres sérios do Shotokan, né, sejam eles japoneses, às vezes europeus, tem europeu que é bom, né, que é excelente mestre, e assim vai, tá, pessoas que aprenderam na fonte, com grandes mestres, pessoas que fizeram pesquisas, mesmo sendo do Shotokan, no Karatê de Okinawa, né, então eu acho que, é necessário, desculpa, é, é necessário, rever esses detalhes, e não mudar, a gente não tem essa pretensão, né, entender a variação da escola para a escola também, exatamente, sabe, porque que uma estaria mais certa que a outra, né, é o que eu sempre falo, gente, o Karatê de Okinawa é excelente, mas o Açaí também é outro, monstro, monstro sagrado ali do, do Shotokan, como é que você só vai aceitar o Kanazá, não vai aceitar o Açaí, como é que você só vai aceitar o Açaí, não vai aceitar o Kanazá, entendeu, como é que você não vai aceitar o Yahara, e tantos outros, né, quer dizer, o Shotokan, ele teve, nas várias expressões desses vários mestres, várias colocações diferenciadas no mesmo sistema, né, então é um sistema de Karatê que pode ser praticado, né, olhando para o seu passado em Okinawa e China, ou pode ser só o modo japonês, e ficar naquela, né, só o modo japonês, eu particularmente gosto dessa soma, o modo japonês, com o olhar para o seu passado em Okinawa e China, não tem problema nenhum, não sou japonês, não tenho problema cultural nenhum com Okinawa e China, tá, como muitos japonês têm, existe esse problema ali, aceito com facilidade, a verdade de que o Karatê veio do Kung Fu, né, não tem problema nenhum com isso, que sim, o Karatê executado em Okinawa, tem ainda muito dessa pegada, né, claro que com a cara do indivíduo de Okinawa, né, o cada povo dá a sua característica, né, o jiu-jitsu brasileiro, ele tem o jeitão do brasileiro, ele não tem mais aquela coisa do japonês russo, né, aquela coisa, não tem, é diferente, não precisa descrachar, né, deixar a faixa jogada no chão, o, né, o uniforme no chão jogado, como alguns dojos de jiu-jitsu, a gente vê isso, isso é ruim para eles mesmo, né, mas quando a gente aceita uma visão ampla do Shotokan, uma visão que envolve uma possibilidade maiores, né, das aplicações de modo geral, das técnicas, eu acho que o nosso sistema dá um salto muito grande, né, cada um pratica o Shotokan de um jeito, eu acho até maravilhoso ter a diversidade de interpretações, tem um cara que vai ver, como eu falei, igual o japonês ali, né, aquela coisa mais rígida, vai passar a vida toda da maneira mais rígida, né, não aceitando variações, vocês veem que, se já existem as variações de escola para escola, o Shotokan de, né, o do Sensei Kanazawa, a gente aprende aqui, né, a antiga, se não me engano, a Enne Kakara, assim, né, o outro é assim, quer dizer, existem esses detalhes, né, tem o, o Guedambarai, que é feito, num dos catars, nos cinco reãs, não sei se é o, não lembro agora se é o Godin, se é o Godin, que é circular um pouquinho, você vai com a pena, na SKIF do Kanazawa, né, na JK, se não me engano, é mais pá, como todos os, a maioria do Guedambarai, mas tem essa variação, pá, né, obviamente, em qualquer Guedambarai da escola, sem ser Kanazawa, é, né, mas, existe essa variação, circular, que provavelmente ele trouxe muito, do contato com o Godin que ele teve, né, então, eu acho maravilhoso existirem as diferenças, o cara quer ser mais rígido, porque ele tem um biotipo mais forte, mais rígido, seja, o Karate vai ser excelente ali, o cara quer ser mais flexível, seja, não vai perder a flexibilidade ali, né, a rigidez, aliás, o Kimei, pá, porque ele está com a movimentação mais solta, então tem Karate para todo mundo, tem para o gordo, para o magro, para o alto, para o baixo, não é, e é engraçado, né, acreditou-se muito, com a campanha do próprio Jiu-Jitsu, que, era a arte marcial do fraco, e defender do forte, pegou-se uma carona muito grande, com Judô, Aikido, que tinha muito essa campanha, principalmente o Judô, né, de usar a força do cara, né, que está vindo com o gol, e usar o Ju, né, a força, e você usar o Ju, a suavidade, cara, mas isso, de um modo geral, é, a estrutura da arte marcial, quando o cara vem, pá, né, você sai com o Sotou, deu o quê, você está aqui, né, você recua, sai em Taisabaki, o giro do Sotou deu o quê, vai desviar o braço do cara, para cá, né, isso é interagir com o adversário, sem necessariamente chocar o adversário, pá, entendeu, então, esse princípio da, da técnica, versus força, está em todas, então, eu me sinto mais seguro usando o Karatê, contra um cara enorme de forte, do que necessariamente o Jiu Jitsu, contra Jiu Jitsu, de um cara forte, porque o próprio mestre, ali o viz, falava, olha, fulano, ele citou um exemplo lá, de um cara forte, falou, fulano já tem o Jiu Jitsu natural, porque, já tem a força, a gente não precisa fazer força, né, o cara já, pum, já trancou alguém, o cara já está na dificuldade, existem o campeonato lá, né, os campeonatos de absoluto, que é o magrinho, contra o fortão, faixa preta, e vão embora, e tudo, mas a gente sabe que o pessoal sua, né, enquanto no Karatê, tu dá no joelho, dá na costela, no nariz, você tem mais, né, pá, pá, recurso de, de atemir, focado, forte, né, e muitas vezes vai acabar com o tamanho e força, né, então é questão de identificação, mas, é, quando a gente fala, o que tem Karatê pra forte, pra gordo e tudo, me remete a essa história de, cara, a arte marcial em si, seja qual o sistema for, né, vai depender da pessoa, de como ela pensa, como é que ela se sente ali, usando o corpo dela, ela vai preferir, sabe, se encontrar numa situação de lutar agarrado, tentar a submissão do mais forte, mas se ele souber, também complica, né, ou ele vai preferir o atemi, batendo, pá, né, em certos pontos diferenciados, mas todas elas, né, oferecem essa verdade da técnica, né, e a suavidade contra a ignorância, a força, a brutalidade, né, inclusive, os mestres japoneses, né, de Karatê, no caso, como Karazal e Asai, quando vieram pra cá as primeiras vezes, e os brasileiros que foram pra lá, né, como o mestre Sorraco Bastos, o mestre Benedito Nelson, Mão de Ferro, todos eles, de um modo geral, ficaram surpresos com esses homens lá no Japão, né, entre outros, né, acho que o sensei Carlos Rocha também foi ao Japão, se eu não me engano, né, fez exame lá, eu acho, então, gente, por que que esses caras estavam além das nossas faixas pretas, né, nós tivemos aí esses mestres que eu citei, alguns deles, já eram faixas pretas de judô, jiu-jitsu, capoeira, né, eram mestres de capoeira, já tinham treinado outras coisas, já eram profissionais também, faixas pretas e outras, foram praticar o karatê, e, sabe, identificaram no karatê uma coisa diferenciada, né, um diálogo ali de, de, do corpo, diferente do judô e do jiu-jitsu, quer dizer, parece que com o tempo esse encanto se perde, né, e as pessoas acabam, é, só querendo o boxe, mas aí jiu-jitsu, e desprezam, né, a arte de, do atemi, o asa, do shotokan, do gojoryu, esse rapaziada não sabe nem que tem diferença, tem uns que não sabem nem que tem diferença, de sistema para sistema de karatê, é, mente calma, e técnica afiada, sempre dá uma boa vantagem, na auto-defesa, exatamente, a mente tranquila, né, por isso que é bom, inclusive, e isso independe de religiosidade, de religião, a prática da meditação, né, o sensei kanazawa sempre falou, a meditação, é fundamental na prática do karatê, né, o próprio moksô, é um hábito disso, né, traz muito essa bagagem, né, de uma meditação, então, eu acho legal, é, ter todo esse, esse, esse sentido, né, de você buscar uma amplitude na tua técnica, porque, por exemplo, Helvis, tem o Leôn, como é que é, Leônidas, né, todas as pessoas estiverem aí, que ainda não tem a vista, cara, quando alguém me pergunta, ah, você pratica karatê, sim, ah, qual é o estilo? Eu falo, é, deixa eu tocar, o que que acontece, quando eu falo, shotokan, o indivíduo já tem uma ideia, pré-estabelecida, na cabeça dele, do que eu faria, se eu lutasse, com ele, ou com qualquer pessoa, ah, já sei, o karatê, shotokan, aquela coisa, né, a mão vir na cintura, pá, defende assim, né, o cara, ele não sabe fazer, mas ele sabe, que é o que a gente faz, pá, pá, né, e não é só isso, né, e, não só, não é só isso, como existe, uma, de uma forma muito diversificada, de adepto para adepto, ver o karatê, né, é o que eu falo, exalta-se muito o judô, o jiu-jitsu, principalmente o jiu-jitsu, né, dos, dos sistemas de jiu-jitsu, né, principalmente o jiu-jitsu brasileiro, e o muay thai e o boxe, principalmente, que são os pilares do MMA hoje em dia, e desprezam muito o karatê, o kung fu, né, essas artes, o aikido, e olha que o aikido também é um jiu-jitsu, né, mas vamos lá, e joga-se fora, um apanhado de técnicas e estratégias, né, e eles ignoram essas pessoas que pensam assim, que acham que a gente está fazendo uma dança, uma palhaçada, essas pessoas ignoram que a diversidade no karatê, de praticante para praticante, é muito maior do que lá, pelo que eu observo, entre dois caras de muay thai, dois caras de jiu-jitsu, cada um vai ter um estilo, vai, mas, cara, é aquilo ali, agora, o karatê, cara, você pega o açaí, o karasal, são muito diferentes, então, é muito mais gritante, um karatê para outro, se ele tiver, uma consciência própria, da prática do shotokan, do que, dois adeptos do Brasil em jiu-jitsu, entendeu, que os dois vão querer, um derrubar o outro, e ficar jogando no chão, e, basicamente, ali, é isso, ambos devem ter, né, a mesma qualificação, né, e por mais que cada um tenha um treinamento, e um diferencial, não é tão gritante contra a karatê, contra a karatê, que pode, pode pintar um diferencial muito grande, porque aquilo, voltando aí, o filme, quando eu falei, quando eu explico, quando eu, alguém me pergunta, né, e eu falo, não, eu sou do shotokan, eu, particularmente, tenho uma visão muito, realmente, particular do shotokan, então, eu não vou ser só aquilo que o cara espera, não serei só aquilo, entendeu, eu vou ter mais, eu vou usar de outra forma diferente, eu vou demonstrar aquilo diferente, e quando isso acontece, você surpreende a pessoa, pode ser assim, meu biotipo ajuda que eu seja rápido, que eu seja preciso, e que eu não deixo de ter, né, o que meio que eu preciso ter, né, deixo de ter, pá, pá, vai ter sempre, a pegada, mas eu posso ser, mais rápido, que um cara mais pesado, eu posso ser mais fluidez, eu posso ter o hábito mais, de usar as técnicas de mão aberta, que eu canto tanto, falo, então, cara, a variação é bem maior, né, um dia desse, eu estava passando, tinha a segunda vez, perto da minha casa, da minha rua, um rapaz com uma blusa, de uma outra escola, de, Wing Chun, né, Wing Chun, é que alguns chamam de Wing Chun, né, como o Shifu Geraldo, que é o nosso amigo aqui, e, alguns falam de Wing, chamam de Wing Chun, e não era da escola do Shifu Lemamura, inclusive, porque tem aqui perto também, né, era uma outra escola, também, de Kung Fu, e eu falei, eu estava com a minha mulher, falei, rapaz, que pratica, aquele rapaz que pratica, Wing Chun, né, e eu falei para ela, você vê, né, eu sou do Karatê, se a gente fosse fazer um treino, ele jamais esperaria qualquer tipo de fluidez na minha parte, né, ele não esperaria fluidez, ele não esperaria que eu tenha uma preocupação equivalente, né, de defesa de centro, de um modo geral, né, que parece com o que eles têm, por quê? Porque eu me permito, né, de acordo com o meu histórico, com a minha bagagem, pensar, refletir, eu vejo, cara, dá para fazer assim, dá para fazer assado, né, o Taino Sen, o Taino Sen, o Taino Sen, né, que é Taino Sen, né, defendeu, bateu junto, Taino Sen, o cara fez a menção de atacar, tu já acertou primeiro, pá, né, como o Tatsuya Naka, né, faz muito lá no Kuro Obi, o filme, cara, a gente tem como usar isso a curta distância e vai parecer com eles, pá, né, defende, pá, pum, bateu, só que vai ser, pá, pá, pum, né, o cara até tem, né, uma vez, eu achei muito interessante, que uma pessoa captou isso, o cara viu, uma vez, falou, porra, cara, eu pratiquei, é, mais de 30 anos, Shotokan, pratico, né, o cara falou, e nunca vi isso, muito interessante, lembra os movimentos, né, a movimentação do Inshu, mas você vê que é Karatê e tem o Kimê do Karatê, então, cara, e eu não sou do Inshu, nem estudei verdadeiramente o Inshu, né, mas, pô, a gente está no mundo globalizado, então, por que não reparar o que temos, né, é, de bom, tecnicamente, essa riqueza do Shotokan, né, de um modo geral, por que não reparar isso e não trazer um estudo inteligente e por que não observar a inteligência marcial do outro sistema, porra aí, mas eles usam o Tatê, né, é, porque aqui é um soco realmente de curta distância, seguidos, né, lá no caso, eles defendem, bate, bate, é o modo deles fazer, agora, você imagina, né, a gente dá uma importância, né, quadril e o que mesmo, você imagina, pum, 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 entende o que eu estou querendo dizer? A inteligência é marcial, o Tsukami, nós temos seguro e bate, eles usam demais isso, porra, é legal, entendeu? Então, o que eu estou falando, como tem também no Goju Yu, muito isso de pegar o cara, né, você pega e bate, ou então pega e bate com a outra, porra, mas nós temos no Hanguetsu esse tipo de movimentação, pá, pum, então por que eu não vou pá, pum, pum, né, pá, pum, entrar com o Torro, que é a mesma técnica que você pode ver, de repente, no JT, então cara, se permitir pensar fora da caixa, seria isso, não é mudar o sistema, não é pegar a ginga da capoeira, o pêndulo do boxe, trazer para o Karate, não é isso, né, o Nagashi, e o Tate, são muitos, muito fluidos, para combate a curta distância, exatamente, por que que eles usam muito, né, né, em se falando de Nagashi, tem o Nagashi do que, né, que você está aqui, tu vai para trás, aplicando, tem o T Nagashi, né, Nagashi o que aqui também, o Nagashi o que, quer dizer, você vê que, né, o próprio da T, junto com o Nagashi aqui, pá, mas o DnL o que, né, T, Nagashi o que, pá, né, pá, pum, ó, tecubir, mawashi, aí tu pode aplicar daqui, no Tensui, deixou, deixou, pá, pá, né, tem muita, muita combinação que pode ser feita, mas para isso, você tem que se permitir, é o que eu canso falar, tem defesa para cima, não deixou, morote, sozinho, para baixo, inclusive, uma das aplicações daquilo que eu mostrei no início, do EMP, que se identificou de cara, também é tirar, vai depender, pode ser um raitô, como pode ser, não deixou, vai depender da situação, né, acho que a riqueza do Karate está aí, a diferença do Karate para o Judo, para o Jiu Jitsu, principalmente é essa, não é óbvio, né, ele abre um leque de opções, muito maior do que as pessoas imaginam, vamos botar assim, né, e você pode, de repente, fazer uma sequência totalmente diferenciada dentro do Shotokan, que vai lembrar os estilos irmãos, né, os outros estilos, os outros sistemas, para mim, e muitas vezes outras artes marciais, então é muito interessante tudo isso, eu particularmente acho muito interessante, sabe, porque nos traz uma dinâmica diferente, isso aqui não parece com o Fu, é, mas eu estou combinando duas técnicas que nós temos, mas como, que técnico é, o raitô, que você vê o carnazal, né, quando você está aqui, lembra, no Nidã, aqui é um raitô defendendo, se eu fechar com o raitô, ou mesmo, um Nidã Kaqê, combinando, com, um Guiaco aqui, um Tchukê, ou mesmo, o Tekubi, com o raitô, ó, estou fechando meu centro, estou preocupado, com a famosa, fechada de centro, tá, é o que eu estou falando, a arte marcial, não é só botar o Karatê Gui, e sair na porrada com o companheiro, já com o que se sabe ali, né, não, tem muita coisa para a gente estudar, né, tem muitos movimentos, e quando a mente é ampla, a gente vai chegar às conclusões, de um Karatê antigo, de um Karatê que envolve, de um modo geral, dentro do Chutokan, que eu estou falando, tá, não estou falando de outro estilo de Karatê não, tá, outro sistema, mas você vê, que as possibilidades, são muitas, ontem eu estava falando, o D, né, cara, se der efeito aí é chato, a tela está, parada para mim, eu vou tentar entrar de novo, tá, vou fechar essa live, vou disponibilizar, no meu canal aqui do Instagram, mas eu vou recomeçar a outra, então, se vocês estiverem me ouvindo, eu vou voltar, já já, com uma outra live, peraí, eu vou voltar, eu vou voltar,